Matheus, estou aqui com o Má, aluno do Bora na nossa unidade de Guaxupé, colégio terceiro colegial. Eu chamei o Má para conversar porque a gente está abrindo o ensino médio em Alfenas, você até garoto propaganda nosso lá em uma das postadas de revisão Enem, não é isso? A gente não tinha gente mais bonita, foi ele mesmo. Mas por que eu chamei o Má para participar desse bate-papo? Porque ele tem uma característica que pode ser de muitos alunos que estão migrando das outras escolas de Alfenas e região para o Bora a partir de 2024. O Matheus, ele é de uma cidade vizinha de Guaxupé, no Zambinho, estudou a vida inteira a mesma escola? Não, na verdade, o começo foi escola. Não precisa falar o nome da escola, não, mas pode... É, no começo eu estudei em escola pública até o meu quarto ano, no Zambinho, eu estava um, e depois... Foi para a escola que você estudou até o segundo colegial. Até o segundo. E aí ele veio para cá no terceiro colegial. E ele é de uma cidade de fora, de Guaxupé, e veio fazer o terceiro colegial. Friozinho na barriga quando você decidiu vir para cá? Ah, com certeza, né? Ficou com medo, tinha um pouco de insegurança de como é que ia ser? Ah, isso, com certeza. Tanto quanto, assim, o sistema da escola, assim, que eu não tinha... Não sabia como é que ia ser. Não sabia como é que ia ser direito, né? E também com os alunos, com a recepção que eu ia ter, né, e tudo mais. Dá um... Ah, total, total. E aí, eu vou bater um papo com ele aqui de como que foi. Ó, Mar, fala com o coração, tá? O que você achar que tem que falar. A gente não combinou nada, a gente não fez nenhum tipo de roteiro. Exato. Para que ele tenha a oportunidade de falar o que realmente ele vivenciou aqui. Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, em relação à adaptação, o ambiente da escola, a vibe do Bora. Aí, quando a gente fala vibe do Bora, é coordenação, professores, os próprios alunos. Como é que você encontrou? Como é que foi essa vibe aí? Ah, eu, sinceramente, eu gostei, sim. Eu não demorei muito tempo para me adaptar à escola, mas quando eu cheguei, é claro que, tipo assim, cheguei quieto, tranquilo, né? Não tinha muita amizade aqui, não conhecia tanta gente. Mas, assim, quanto à coordenação, administração da escola, me recepcionaram muito bem, me trataram muito bem. Fui bem recebido aqui. Tipo assim, quanto aos alunos hoje, tenho amizade com quase todo mundo lá. Foi rápido esse acolhimento, assim, essa adaptação? Foi rápido? Foi, foi bem rápido. Legal, bacana. E o suporte que a escola dá, tanto sócio emocional, quanto pedagógico. Eu vi as meninas hoje falando mais cedo que você chegou, você estava meio tímido no dia de bater o papo com elas. Mas, durante o ano, como é que foi esse trabalho de suporte, de proximidade com a coordenação, de proximidade com a orientação pedagógica? Como é que foi isso aí? Você teve uma relação bacana? Tive, tive uma relação bacana. Sempre que eu precisei, eu pude contar com a coordenação, pude conversar tranquilamente. Acesso fácil? Acesso fácil, tá feito. Só chegar ali e conversar mesmo, tranquilo. Não tem burocracia? Não tem burocracia. Eu sempre falo isso, é desburocratizar esse processo, porque a gente quer muito que vocês tenham essa autonomia, de vir atrás, de procurar, de querer. Então, isso é fundamental. Em relação ao material do Bernoulli. Muito bom. Não precisa falar qual que você estudava antes, mas para o Bernoulli foi uma transição tranquila. Foi uma transição tranquila. Eu achei o do Bernoulli melhor por ser mais objetivo. Não tem tanta enrolação, não tem muito... É mais objetivo. Na internet, você acha muitos vídeos falando dos materiais, comparando um com o outro e o Bernoulli muitas vezes é eleito o melhor material com essa retórica de que é um material que vai direto ao assunto, sem enrolação. Combina muito com o DNA do Bora Passar, que não é sobre estudar mais e sim melhor. Então, ele não é aquele material que vai ter 100 exercícios, onde você tem que aprender só a fazer, fazendo, fazendo. Tem o efeito escadinha, tem os exercícios bem selecionados. Então, se gostou do material, foi o material que você... E os simulados? Simulados muito bons também. O sistema de simulados é excelente. Ajudou bastante a me familiarizar mais com a prova do Enem em si. Você quer engenharia mecatrônica, USP, um sonho, né? Mas a gente estava falando desses tempos para trás do Unifei, o FABC, tem outras faculdades muito boas, muito boas. O Unifei é excelente, hein, galera? E agora, deixei para o último, professores. O que você encontrou aqui de professor? Ah, encontrei muito. Você imaginava que existia professores nesse nível, assim? Eu nem imaginava. Eu achei que eu veria professores, assim, só na faculdade. Na faculdade mesmo, sem professores aqui. Excelente mesmo. Aulas, assim, bem diferentes. Estilo curtinho. É, você entende bem. Sim, e assim, os professores, assim, é... Fala aí dois pontos que você acha que os professores do Bora como um todo têm. Que você fala assim, nossa, são duas características. Você tem duas, se tiver uma só, você quer falar mais que duas, mas... Algumas características, você fala assim, os professores do Bora têm essa característica, que faz muita diferença. Uma das características que eu vejo que faz muita diferença é que eles são profissionais no que eles fazem. Sabem muito do conteúdo que eles ensinam. Sabem até a mais do que o que realmente, por exemplo, vai cair no meio. O próprio material. É, sabem mais do próprio material. Eu já vi muito isso aqui. E isso eu achei muito bom que eu adquiri um conhecimento a mais, extra, que é importante, com certeza. Tanto quanto para fazer um vestibular, uma prova, um concurso que seja, ou então realmente para a vida. Quais são as três matérias que você acha que o Bora mais, pelos professores que têm, mais fez diferença? Então você fala assim, caramba, essas três matérias são as três matérias que, pelos professores que têm, é muito diferenciado no Bora. As três matérias, eu acho que química, com certeza, matemática... É, tá puxando meu saco. FI, geografia. Química, matemática e geografia. Professores, você acha extremamente diferenciados? Diferenciados. Não que os outros não sejam bons. Eu perguntei para você dizer três. Bacana. No final das contas, valeu a pena? Valeu a pena. Com certeza. Você indicaria para o pessoal de Alfenas fazer esse caminho? Indique tranquilamente, pode vir. Vou contar para você assim, olha quem vai dar aula lá em Alfenas. Fred, geografia, DEP de química, de outro biologia, Gilmar de literatura, Kiko matemática, Bruno e Vitor Física. Nossa, quase os mesmos aqui, velho. É, os mesmos. Estão em casa. Arnaldo, redação. Pedro e Davi, história. Mas quase todos. É, então. Eles vão estar bem servidos. Vão estar bem servidos. Sem dúvidas. Sem dica. Sem dúvida. Então fechou. Vamos ter mais bate-papos assim com alunos que estudam no Bora nas outras unidades. Até a próxima, galera. Valeu, galera.